Poxa, essas pimentas são muito... Eu ia dar uma elogiada na pimenta. Ah, mano. Eu falei, essa pimenta é boa, ela bateu lá na garganta. Bom dia, vipedes! Estamos aqui hoje. Blogueiro, comediante, entrevistador, faz tudo na TV, na rede TV. Na rede TV? Não pode ser. Na rede TV. Fiz também, fiz também. Me arrependo um pouco, mas fiz. Tá bom, vou dar algumas coisas. Pré-disposto ao desconhecido ex-gordo. Ex-gordo. É muito bom que a galera vai assistir e falar assim, como? Como assim? Esse cara devia ser imenso. Mas é que eu sou um vencedor. Eu venci a bariátrica. O médico falou, você não vai conseguir. Eu falei, vamos ver. Por favor, pega aqui, vamos brindar. Caramba, cara, é rápido o negócio aqui mesmo, né? É uma loucura, uma loucura. Você pode comer pimenta? Cara, muita gente fala muita coisa sobre o que eu não posso porque eu fiz a bariátrica. Eu não me importo. Nunca. Por que eu vou viver ouvindo o que os outros falam? Exatamente, eu que pago o preço. Ah, ok, isso aqui é um molhinho só, né? É, só um molhinho. O primeiro dos caras da internet é fazer a bariátrica. Sim. Você largou de mão mesmo, foda-se. Eu tava com 27 anos e 140 quilos. Aí eu falei, tá errado isso. Tá muito errado isso. Porém, eu nunca me importei com o meu físico em questão da apresentação do meu trabalho. Porque eu sempre fui o cara do blog, o cara da internet, aí o comediante gordinho engraçado. Eu fiz um teste de sangue e deu que minha testosterona era abaixo do mínimo. A vida inteira foi. Então, isso explicou muita coisa até os meus 27 anos. Sobre eu não sentir atração nenhuma por mulher, assim. Eu olhava e falava assim, ah, legal, mas tá bom. Mas eu olhava uma lasanha e falava, oi. Deliciosa. E aí, eu percebi que tava tudo errado. Todos os meus hormônios estavam errados, minha saúde estava errada. Tava tudo errado por um cara de 27 anos. Mas era por conta da alimentação? Tudo, né, cara? Vida desregrada. Era miojo com Pringles, era o meu almoço. O que é incrível. Faz o miojo, pega o Pringles e faz o meu almoço. Não, não, cru. A gente tava me discutindo isso hoje de manhã. Não, isso era coisa de larica. Não. Eu também não fumo. Mas gosto do miojo cru? Pô, eu comi algumas vezes. Mas é que daí você... Porra, vocês se fuderam. Eu falei pra vocês que isso era normal. Não, é bom, é bom, é bom. Olha só! Não, é bom, mas é que se você faz o macarrão e moe o Pringles em cima, você tem as duas texturas. Macarrão cru, você só tem o macarrão cru. Só tem uma textura. Então, teu negócio é textura, não é sabores. Paladar. Mas olha só, você... Essa aqui é muito boa. Você, 27 anos, Você chegou a tomar shot de testosterona? Tomei injeção na bunda. E dói, porque é um óleo, né? É mesmo? Tomava uma injeção a cada 15 dias. Tua libido mudou? Mudou a percepção? Você começou a olhar... Por quê? Porque era abaixo do mínimo. Então, ele teve que subir acima do máximo pra normalizar. Eu tinha 27, 28 anos com um tesão de um garoto de 15. Como se eu, 27, você não tivesse essa preocupação, né? Eu comecei a ter. O que foi horrível pra minha vida. Porque esse tipo de coisa tira o foco do trabalho, né? Ainda mais com a internet, né? Mulher... Ainda mais se você trabalha em casa. Tira um foco absurdo do trabalho. Eu não tô reclamando, estou só pontuando. Chegou um momento da minha vida que, assim, eu trabalhava pra ter uma visibilidade, pra atingir umas mulheres que eu queria, pra tentar ficar com elas. E por um período, um ou dois anos da minha vida, tudo que eu fazia era como se eu tivesse uma musa inspiradora, como os grandes artistas desse planeta. Tá começando a desentupir o meu nariz, que eu nem sabia que estava entupido. Ah, meu. Mas eu desentope muita coisa. O nariz também. Ih, caralho, não come isso tudo, não. Não come isso tudo, não. Por quê? Não, porque vai te fuder. Bota um pouquinho aqui. Pouquinho também, porra. Vamos dividir em dois aí, cara. Você escreveu... Ela demora pra bater um pouquinho? Dá uns 30 segundos que ela vem. Você escreveu um livro que eu adoro o título. Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. Exatamente. Eu adoro. É a história da minha vida. Você trouxe o livro, vai me dar um livro? Trouxe, claro. Autografado. Sério? Você não autografou o... Não, mas eu quero fazer personalizado, cara. Eu não quero trazer pronto de casa. Sei. Só uma gráfica. Isso aqui não é nerdbooks que manda pronto, não, cara. Porra, é? Faço na hora. Fiz por conta, cara. Foi incrível. Bate experiência. Foi uma experiência tão incrível que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Caneta. Ah, excelente. Essa caneta é boa pra caramba. Por que desse título maravilhoso? Eu adoro esse título. Cara, eu fazia esses contos no Facebook. Eu escrevia. Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. E contava uma história de alguma vez que eu me dei mal saindo com uma garota. Porque nesse período da testosterona baixa, além de eu não... Não vou falar o menor interesse, mas eu não tinha muito interesse. Só que algumas garotas tinham interesse em mim. E eu tinha algum interesse também nas garotas. Eu falava assim, não, eu vou sair. Só que daí, cara, era... Tudo errado. Não existia aquele foco de tudo tem que dar certo. Eu tô monitorando tudo que tá acontecendo aqui. Eu tô guiando pra gente ficar e tal. Não, era só assim. Ah, vamos aí. Como é que vai pra beijar na boca? É, ninguém te ensina, né? Quando você é molecão, ninguém te ensina assim. Cara, assim que você fala com a garota e tal, você vai indo e errando e acertando. Só que eu fui até os 27. Eu fui longe. Deixa eu ver a dedicatória aqui. Se você não me xingou. Essas são as minhas queimadas de filme. Diverta-se. Com certeza eu vou me divertir. Quando eu mandei o livro pra revisora, né? Eu pedi pra ela falar também. Me fala quais histórias você acha engraçada e quais você não acha engraçada. Porque às vezes eu boto um pouco mais de piada contando essa história porque é pra ser um livro divertido. E ela mandou essa história que eu achei engraçada, essa aqui eu achei menos engraçada. Essas aqui eu só achei triste. Caralho. Eu falei, exatamente, essas eu não vou mexer não. Essa só foi triste mesmo esse dia. Aí eu peguei pra algumas garotas que estão no livro, eu mandei o livro. Mandei o livro e falei assim, e marquei qual que era a história delas. Ah, você marcou? Marquei. Não. Porque eu queria saber o feedback das garotas. Mas você tá de parabéns, hein? Por quê? Então, saímos, não deu certo. Onde é que eu errei? É, aquele nem caiu mais, né? Eu tava só segurando, cara. Pronto. É bom? Parece tinta de lula essa porra. Parece. Vamos lá. Me falaram que você fala muito... Puxa, eu não tinha pensado nisso. E você deixa soluções simples passarem por simples distração. Eu sou um grande imbecil. E eu sei disso. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu morei uma semana na casa do Antônio Tabich, do Kibilou. E aí eu achei um lugar pra morar. Eu consegui pegar a chave do apartamento na sexta-feira. Então sexta-feira eu entrei no apartamento, só que eu tinha uma mala e uma mochila. E aí eu fui numa loja e comprei cama, cômoda, geladeira e tal. Só que os caras não iam entregar na sexta-feira. Eles iam entregar segunda, terça ou quarta, na semana que vem. E aí eu falei, bom, beleza, vou ficar aqui. E aí quando eu voltei pra casa e o dia foi anotecido, eu falei, cara, não tem onde dormir. E aí eu estiquei minhas roupas no chão, botei minha mochila, me cobri com as minhas roupas. Eu estou quase chorando aqui. Por três dias. Sexta, sábado e domingo. Agora eu vou chorar. Três dias eu vou chorar. Eu passei três dias dormindo no chão, cobrindo com a minha roupa. E nunca falei isso pra ninguém, assim. Porque eu falava, não, essa é a condição, vai. Eu saí do Mato Grosso, tô vindo pra cá, tô batalhando, as coisas vão dar certo, eu tive que passar por isso. E aí depois de anos eu estava em Cuiabá e eu falei isso pro meu pai. Eu falei, pai, tem um negócio que eu nunca falei pra ninguém, assim, quando eu cheguei no Rio eu dormi três dias no chão, cobrindo com a minha roupa e tal. Meu pai falou assim, por que você não comprou um colchão inflável? Travesseiro e coberta, porque se viesse alguma visita você já tinha que dormir, você ia precisar de travesseiro e coberta. Por que você comprou travesseiro e coberta só depois que chegou o colchão e a cama? E eu percebi que eu fui um imbecil por três dias. Eu fui um grande imbecil, cara. Não tinha por que, na minha cabeça, isso faz parte da jornada, da filosofia da vida. Não, eu fui só o imbecil que não quis pensar. É, mano. Nossa senhora. É você. Essas pimentas... Eu ia dar uma elogiada na pimenta. É, mano. Eu falei, essa pimenta é boa, ela bateu lá na garganta. Você já recebeu um cheque de uma garota de programa? Porque isso tem dois níveis de loucura. Não é o fato dela te dar um cheque, é o fato do porcã que ela está te dando cheque. Eu não... É, no linguajar LGBT+, é passar um cheque. A expressão é fazer a chuca para não passar o cheque. Não é isso? É, não é? É assim, ó. Entendeu? Ok. É, eu me senti mal. Aconteceu. Achei muito antiprofissional da garota. Porque ela era uma profissional disso. Ela deveria se cuidar melhor. Então eu fui surpreendido por um cheque. É, eu fiquei assim... Eu fiquei triste, sabe? Que é uma coisa que você não espera. Eu falei... Nas curiosidades que se tem quando vai numa casa dessa... Ah, casa de burlesco. É, eu falei assim... Eu quero... Eu quero comer um c... Pedir com educação. Com educação. Para uma profissional disso. Ela falou... Bora. E ela falou uma frase que até hoje eu... Eu... Eu tenho dúvidas se foi um elogio. Você tem um p... Ótimo para comer c... Te chamou de p... É isso? É isso. Há 10 anos eu estou com essa dúvida na minha cabeça. Se você fosse um elefante, ela não ia falar... Olha, que ideia maravilhosa, hein? Não. É p... Parabéns, Manguela. Droga. O Brasil sabe agora. O Brasil sabe. Poucas garotas sabiam. Agora o Brasil inteiro. É. Então... É... Seguindo essa... Maravilha... Parabéns, você realmente é o Medeiro, quanto mais. Você já teve problema com excesso de intimidade, assim? Excesso de intimidade? Eu tinha feito uma campanha para a America Airlines. E eu e o Flávio Lamenza do Xongas, ou o Léo Lanzetta, segundo a galera do Jovem Nerd, a gente ganhou uma... Uma promoção para irmos para Vail, que é uma estação de esqui do lado de Aspen, no Colorado. E eu ganhei um par também. E eu não tinha quem levar. E tinha essa garota que eu tinha ficado algumas vezes. E eu falei, pô, vamos... Vamos esquiar? Tá, vamos esquiar. Eu fiquei duas vezes com a menina, na terceira vez eu falei, vamos esquiar no Colorado com tudo pago? Você botou a barra lá em cima, né, malandro? As piores decisões levam as melhores histórias. Eu tinha ficado duas vezes com a menina, não tinha intimidade com ela. Vamos viajar para o Colorado? Vamos. E a viagem é muito longa, tinha que ter três escalas, porque vai até os Estados Unidos, aí vai até um outro lugar, vai até a estação de esquia e pega uma van até. E aí você vai comendo bobagem no aeroporto, no avião e tal, e teu estômago vai criando aquela... Aquele cimenticola, quatsulite. E eu não tinha intimidade nenhuma com a garota. E eu tava assim, nossa, preciso chegar muito no quarto, preciso chegar muito no quarto. Na educação, não? Na educação, assim, não. Pensando na minha cabeça, pensando comigo, assim, cara, chega logo, chega logo. A gente chegou, fez check-in, cara, um hotel incrível e tal. E aí quando a gente chegou no quarto, ela falou assim, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Aí eu falei, ok, somos humanos, comemos basicamente as mesmas coisas e entendo. Eu entendo, eu entendo onde você está. Então eu puxando a mala dela pra dentro do quarto, assim, cara, ela entrou no banheiro, fechou a porta e é aquele barulho de brother no churrasco. Arlindo Cruz no churrascão, sabe? Então ela entrou, bateu a porta e... Aí eu fiquei parado segurando a mala, assim. Não, e aí, cara, eu parei entre o corredor e a porta e a entrada do quarto, parei, eu só parei, assim. Todos os meus sentidos isolaram e foi tudo produzido, assim, oi, o quê? E eu parado assim... E aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, é isso, cara? É isso, isso é um relacionamento. É isso aí, estamos bem. Eu entrei num relacionamento, eu fiquei duas vezes com a menina, entrei num relacionamento sério. É. Porque... Quantos anos você tem? Perdão. Ah, eu sou novo, quantos anos você acha que eu tenho? Vamos ver se é certo. Ah, eu julgarei uns 60. Ai, tomando... Cara, eu acho que você tem tipo... Você tem mais de 40 menos de 50? É, chutar numa década é bem mais fácil, né, amigo? Eu tenho 43. É não, 43, é isso, eu tenho 34. Eu penso que até eu chegar aos 43, muita coisa vai acontecer na minha vida. Eu quero pegar aqui de cadeira, senão eu vou fazer muita merda. Cara, essas últimas pimentas, elas são um golpe tão grande. Porque o primeiro sabor é doce. E você acha que é tranquilo? Nada, cara. Nossa senhora. Você vai descobrir isso com o tempo. Eu quero fazer uma última pergunta aqui pra você. E eu quero que você seja extremamente... Calma aí. Não, agora que eu vou te fazer a pergunta, agora que você tem que falar. Foi antes ou depois do shot de testosterona que você te passou como jovem nerd pra pegar uma mulher na balada? Essa história é incrível. É. Calma aí que essa pimenta tem que descer. Caralho, bicho. Calma que essa deu uma travada. Tá. Meu querido. É, mano. E o líquido, eu tô chorando. O líquido só ajuda a espalhar, né? Nossa, essa eu tô chorando. Vou relatar esse fato chorando. Nossa. Relate, relate. Tava numa balada. Foi antes. Antes da testosterona. Eu me parecia muito com o Alexandre. Antigamente. Hoje em dia... Hoje em dia o Alexandre se parece muito comigo. Ele tá usando óculos de aro fino e tal. E ele deu uma emagrecida ao ponto que eu deu uma engordada e a gente se parece. Tá próximo, né? Meu Deus do céu. Aí eu tava na balada, na rua Augusta. E aí, pô, tava ali e tal, conversando com a garota. Tava afim de ficar com a garota. A garota veio assim, cara, ele bateu no papo e falou, cara, eu adoro o teu conteúdo, cara. Acho ser muito engraçado. O que você faz na internet é... Acho foda. Eu assim, porra, beleza. Obrigado. Cheguei lá, porra. É, cara, teus vídeos são incríveis. Pô, sensacional. Que demais, porra. Quando você faz vídeo de viagem, eu adoro. Eu fazia. Tinha ido pra Veil e tal. Então tudo que ela falava fazia sentido comigo. E aí a gente começou a se beijar como se não houvesse um amanhã. Aí chegaram os amigos dela. Falaram assim, ah, vamos nessa. Ela falou, tem que ir embora já. Aí ela falou assim, manda um abraço pra Azaghal. Aí eu falei, mando. Mas assim, na minha cabeça, ok, ela sabe que eu sou da internet. Ela é fã do Azaghal também. E é isso aí. Aí eu falei, mando. Mas eu acho que eu fiz essa cara assim, mando. Aí ela falou assim, vocês se encontram direto, né? Eu falei, de vez em quando. Aí ela parou e falou assim, seu jovem nerd, não é? Aí eu fiz assim, sou. Essa foi a resposta que eu menos titubeei pra dar. Não, na hora, pá. Seu jovem nerd. Aí ela falou, sou. Ela falou, então manda um abraço pra Azaghal. Eu falei, não, próximo encontro. Aí na hora, eu tuitei. Às três horas da manhã. Eu tuitei. Arroba jovem nerd, você acabou de ficar com a garota na balada. E fiquei sabendo que você beija bem. E aí ele respondeu no dia seguinte, muito puto. Cara, como assim, cara? Que que é isso? Nada a ver, blá, blá, blá. E aí depois o Alexandre Milho falou que a senhora jovem nerd. Tava acordado e viu. Não, ficou putaça. Porque ela falou assim, ah, ok, então agora o Jacaré Banguela é teu álibi. Ela falou, não, eu não tô sabendo de nada. Ele que fez a merda e falou que era eu. Ele falou, cara, eu tive um problema em casa que eu tive que falar pra Agatha que não teve nada. Não, não rolou, não é, não é meu álibi nem nada. Eu falei, cara, isso aí é problema teu agora. Quem você beija ou não beija na balada, isso é problema teu, cara. Eu tô tranquilo, eu sou solteiro. Eu não preciso dar satisfação pra ninguém, bicho. Se um dia aparecer uma garota falando que o filho é meu, isso pode acontecer. Que às vezes eu jogo descalço. Às vezes eu jogo descalço, sentir o gramado é bom. Mas se algum dia aparecer alguma garota pra falar assim, esse filho é teu, eu vou falar assim, vamos pro ratinho.